Olá! Chegamos? Boa noite para quem é da boa noite. Sextou, né? Sexta-feira, 13. Sexta-feira, 13. E a gente está aqui fazendo o quê? Bruxaria. Vamos escolher um filtro para parecer bonita na TV? Enquanto a amiga não chega. Vamos ver. Cósmica. Hoje é dia da gente falar, começar a falar na mandala astrológica, que gente real, é muito legal. Muito legal mesmo. Eu sou suspeita, eu sei, mas mandala astrológica merece nosso amor. Conectando. Vamos ver. Ai, meu Deus, caiu tudo. Hoje é você que está derrubando tudo. Já começa assim. Começa com, ai meu Deus, caiu tudo. Estava falando aqui que a gente está fazendo live o quê? Sexta-feira, 13. Estava até procurando um filtro aqui, meio bruxaria, mas não tenho. Só tenho cósmicos. E esse aí com o ron na testa aí? Você viu? Chama não sei o que é yoga. Olha lá. Que legal. Olha lá. Bonito. Tá bom. Vamos concentrar, vai. Senão eu vou ficar assistindo, procurando filtro, gente. Juro que eu vou parar. Aí. Então, sexta-feira, 13. E a lua está na onde? Para a gente fazer a bruxaria comum, tá? Eu não sei o signo, mas ela está minguante, né? Ela entra nova domingo. Está nos últimos dias. Bom de bruxaria, hein? Bom de bruxaria. Aquela bruxaria bem pesada, né? Bem... Bem... Bem boa mesmo. O que é que eu faço com isso aqui? Ah, achei. Pronto, consegui. Um monte de coisa na tela. Não conseguia tirar, não conseguia te ver. Olha como ela está bonita no dia da bruxaria. Obrigada. Lógico que tem que botar os poderes, né? Não é? Sextou é dia da gente fazer um negócio caprichado. Também acho. Também acho. É, eu não sei o signo que está também, não. Então, eu estou até tentando pensar aqui, tentando lembrar, mas... Vamos ver. Efemérides astrológicas. Hoje é dia 13 de novembro de 2020. E eu vou dizer que eu estou muito animada de falar de... De... Mandala astrológica. Gosto muito. Sou suspeita porque eu uso no tarô, eu uso em tudo que eu posso enfiar a mandala astrológica. Eu enfio a mandala astrológica, porque eu acho ela genial. Dá um Nobel para quem inventou a mandala astrológica, porque é um negócio... Cadê? Sol? Não. A lua está em... Que efemérides esquisita é essa que eu arranjei aqui. Não funcionou, vou arranjar outra. Olha lá. A gata está chegando. Ela precisa de aparecer, é claro. Chegou, né? Senão a gente não pode começar a live se ela não chega. Claro. Você acha? Você acha que ela não vai aparecer? Mas não me derruba as coisas, não precisa também. Está jogando tudo no chão? Agora volta. Quando ela foi, agora ela volta. Aqui. A lua está sabe-lhe onde? Scorpion. Opa! Uma lua poderosa, hein? Sexta-feira 13, lua minguante, escorpião. É tempo de fazer bruxaria mesmo. É, dá para fazer umas coisas bem interessantes aí. É, não só de banimento, né? Não. De limpezas. Dá para ressignificar. Para a gente mandar as coisas embora, né? Dá para ressignificar muita coisa, exatamente. Exatamente. Ter lua, sol e vênus em escorpião significa algo? Significa muita coisa. Vai ser poderosa se ir lá longe. Tem bastante coisa em escorpião, né, mulher? Quem é que perguntou? Peraí, gente. Meu negócio está dando um pau aqui. Sara. Sara, é isso. Sara. Bom, Sara, tem bastante coisa em escorpião aí, né? Então, o que você tem? Sol, lua e vênus. Uau, são bem... São os pessoais, né? Ó, Sara, já vou dizer que a gente ficou falando um montão já sobre signos e planetas. Tem umas seis, sete lives salvas aí em que a gente explica muito sobre isso. Hoje a gente vai entrar na mandala astrológica. Mas, basicamente, né, você tem sol, lua e vênus. Então, você tem três planetas pessoais, né? Dois deles são os luminários, né? São o sol e a lua. Então, são planetas bem importantes para a sua essência, para a sua base, para a sua estrutura. E vênus é a deusa do amor, né? Então, é difícil de falar assim, é difícil de falar isoladamente. Mas, são arquétipos muito complexos e juntos, né? Então, vênus, por exemplo, não está muito feliz de estar em escorpião, porque escorpião é bravo. O lama acento, regido por Marte. Vênus é amorosa, dócil e tudo mais. Mas, sol também não está muito feliz, né? Pensa no arquétipo do sol. Sol, calor, praia, verão. E escorpião, lama, barro, ancião. Então, são arquétipos complexos. Porém, o signo de escorpião é um signo muito intenso, né? Então, muita coisa... Eu ia falar, bastante intensidade ainda. É, tem muita coisa em escorpião, traz bastante intensidade. Pera, tem outra pergunta aqui que eu vi. Deixa eu voltar. Ai, gente, está dando muito... Se existe inferno astral. Se existe inferno astral, adoro lenda urbana. É uma lenda urbana. Adoro lenda urbana. E tanto eu e você não acreditamos, né? Não. Eu vou problematizar. Não, é aquela coisa. Eu não critico quem acredita, mas... É. Não é por aí. Eu vou problematizar, né? Então, vamos lá. O que acontece no céu, astrologicamente falando, perto do teu aniversário? Basicamente nada, né? Não está acontecendo nada especificamente porque é o seu aniversário. O que acontece é, existe um negócio que se chama Revolução Solar, em que todo ano, alguns planetas ficam ali, bem próximos, igual aos seus planetas de nascimento, né? Então, é o dia da sua Revolução Solar. É como se fosse o dia do seu aniversário astrológico, que é bem perto da sua data de nascimento. Todo ano muda um pouquinho, mas é bem perto. E, basicamente, se a gente for parar para analisar, não é nada senão intensificando a sua própria essência. Né? A única coisa que a gente pode dizer que está acontecendo são os planetas que estão agora no céu serem parecidos com os planetas que você tem no momento em que você nasceu. Aí eu disse que eu vou problematizar porque se isso for ruim, se isso der azar, a gente tem que parar e pensar desde o começo. Porque, em teoria, isso é você mesmo. Então, se enaltecer o que você está te dando azar, a gente tem que pensar se você está conseguindo ser aquilo que você é. Mas, está mais para a lenda urbana, né? Está mais para um assunto que ganhou alguma popularidade. E, assim, eu acho que tudo que a gente acredita faz efeito. Então, quem sou eu para dizer que não existe? A pessoa acredita naquilo, a vida inteira a pessoa observa que uma semana antes do aniversário dela acontece lá um Paranauê, aí vou eu chegar e falar, não, isso não existe? Existe, se acredita nisso, isso se manifesta, né? Isso já é quase uma sabedoria popular. Então, não só existe como eu acredito que a força de todo mundo acreditar nisso faz com que se manifeste, de alguma forma, essa energia, digamos assim. Mas, astrologicamente falando, não acontece especificamente nada no céu para a gente chamar de inferno astral, né? Você quer dizer alguma coisa sobre essa lenda urbana? É, eu, só complementando o que você falou, né? Acontece na Revolução, alguns planetas ficam muito próximos, né? Perto do mapa natal ali. E, com certeza, eles devem... Devem, não. Eles emitem ali as ondas dele e devem estar mexendo. O que eu sempre vejo é que é necessário, porque tem coisas ali que a gente não lida no dia a dia e, com essa revolução, a gente é obrigada a aprender aquilo. Vai encarar, né? Tem vários setores no mapa e a gente tem que desenvolver todos aqueles setores, né? Por exemplo, teve um ano que eu gostei muito e até incutindo na minha vida. Na minha revolução, estava me dando ali ascendente e sagitário. E, segundo a Nádia, que fez a minha revolução, ela falou assim, ah, quando o sagitário está abrindo o mapa da revolução, é essa energia que a gente tem que carregar por ano inteiro. Meu, aí eu fiquei assim, né? Porque eu era muito... Eu sou muito chata, eu sou muito saturnina. Ela falou assim, meu, como que eu vou aprender essa energia sagitariana, né? Que é muito, né? Jogo de cintura, né? Bastante flexível, não sei o quê. Eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei assustada. Aí eu falei assim, como que eu vou incutir isso na minha vida? Porque eu não tenho, né? Não tenho tanto fogo assim no meu mapa. Pode gerar desafios. Exatamente, pode gerar desafios, né? Não é porque é uma coisa sutil que não vai te trazer uma sensação, um desafio, uma coisa para encarar e por aí. Isso, né? Que nem a pessoa aí, não sei qual é o nome dela, suco de fruta. Quer que cair? O perfil que está aparecendo. Falou que fica de bed no mês do aniversário dele. Mas são essas energias que talvez a gente não tenha familiaridade que a gente precisa de desenvolver que pode trazer essa bed. Tem gente que fala para mim que fica irritado, né? Ah, eu brigo com todo mundo. Pode acontecer várias coisas, né? Gente, espera aí que está acontecendo o momento vida real aqui. Minha filha está me chamando porque ela usou o banheiro. Corre lá. Ai, Deus. Ter mãe. Deus. Tá bom, tá bom. Pronto, voltei. Adorei. Não sei se dava para ouvir aí no fundo, mas estava... Ai, eu estava ouvindo a vozinha bela, mas não sabia o que era, que a gente não estava ouvindo direito, né? Ai, eu adoro vida real. Boa noite, Fábio. Boa noite para quem chegou. Então, suco de fruta, mais conhecido como Rodrigo. Você pode ter bed mesmo, mas assim, normal. Acontece, energias estão aí para isso. Seu mapa está sendo balançado, digamos assim, né? Sua estrutura está sendo chacoalhada. Isso não é ruim, necessariamente, mas... Se está sendo chacoalhada, é bom parar para observar, né? Eu costumo dizer que se enaltecer coisas que você tem, ou potências ou dificuldades, é difícil. Então, é bom parar para observar. Boa noite, Vivi. Ai, estou gostando que vocês estão falando antes disso. Boa noite, Vivi. Ai, que chique. Olha só, Vivi aqui. Gente, eu vou ouvir. Ela é carolha. Ah, que delícia. É porque sempre é treze, né? Eu vou juntar as bruxas, tudo. Você viu que chique, menina? Não, e eu estou adorando que vocês estão perguntando. A gente nem entrou no assunto, ainda já teve umas três perguntas. Tem dia que a gente fica aqui falando, 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 falando. Ninguém pergunta nada para a gente. Eu fico até perguntando, um dia eu fiz até reloginho aqui, assim, para ver se alguém respondia. Adorei que vocês estão no papo hoje. É, hoje o povo está no papo. Legal. Boa noite, povo. Boa noite, Fábio, né? Que falou boa noite para nós. Isso. Fábio está assistindo, a gente está internacional. Fábio está lá na Suíça assistindo a gente. Olha que chique. Nós estamos bem, né, amiga? Chique. Então, vamos começar a falar dessa mandala astrológica? Porque senão vai acontecer o quê? A gente vai ficar aqui batendo papo, que a gente já gosta há pouco, né? E não vamos chegar no que interessa. Então, antes de chegar nessa ideia para falar da mandala astrológica, eu vou adiantar e reforçar o que a gente fala todo o começo de live. que, primeiro, tem tudo salvo. A gente já falou pra caramba aqui sobre signos. A gente já explicou o que é um mapa natal. A gente já falou sobre signos. A gente já falou sobre planetas. E parece pouco. Parece só três setores. Mas isso já levou umas seis, sete aulas, porque a gente gosta de falar. E essa é uma live que é despretensiosa, no sentido de que ninguém aqui vai sair formado em nada, né? Não é um curso. Mas que a ideia é desmistificar, acessibilizar, simplificar o conhecimento astrológico. Então, a gente vem a cada 15 dias. A princípio, estamos trazendo temas do mapa natal. Mas a gente depois não pretende parar com a brincadeira. Então, depois a gente vai inventando outras coisas para falar. Porque é uma pesquisa que não tem fim, né? Não é pequena, não tem limite. E se você perdeu o resto, você entra ou no meu IGTV aqui da Central da Bruxaria. Ou no YouTube da Agnes, que ela sobe lá. Ainda bem que tem gente que faz, né? A gente adora fazer parceria em coletivo. Porque uma faz num lugar, a outra faz na outra. Junta tudo e dá certo. E a gente fica aí e todo mundo conhece nós. Isso. Então, tem lá pelo YouTube, tem aqui no IGTV, tem as lives anteriores explicando o que eu falei até agora. Então, a gente não vai ficar se demorando muito em explicar o que é signo, o que é planeta. Apesar de falar sobre isso. Porque sempre que a gente vai falar de uma casa, a gente vai falar dos regentes. E tudo mais, né? E vocês podem perguntar à vontade. É isso. A gente tá aqui pra conversar. Eu já não prometo nada. No começo eu chegava prometendo. Falando, a gente vai falar sobre não sei o que, até não sei aonde. Eu já parei de me iludir, de iludir vocês. Então, a gente vai falar até a casa que der pra gente falar. A hora que o tempo acabar, a gente volta daqui duas semanas depois e continua. Então... É legal que dá um mistério, né? Dá um arzinho de mistério, né? Aquela coisa de quero mais, né? É jogo, é marketing, gente. Olha a nossa cara de marqueteira que a gente tem. Olha só. Tá bom. Vamos voltar à vida real. Então, vamos entrar e começar a falar sobre mandala astrológica. Gente, só pra explicar, né? O que é a mandala astrológica? Sabe quando você vai lá no astro.com fazer seu mapa astral? Ou do crush ou dos amigos? E aí você pula aquele gráfico e vai lá escrito as coisas? Então, para de fazer isso. Primeira coisa, para de fazer isso. Você tem que ver o gráfico. O gráfico tão bonitinho, gente, tão tchutchuquinho, é a foto do céu da hora que você nasceu. Tem tudo ali em símbolos, desenho. Vocês já repararam que no meio tem um monte de traço. Cada traço faz um desenho. É cósmico, é bonito. Então, parem de negligenciar o tal do gráfico do mapa. E aí, mais especificamente, as casas astrológicas são os pedaços de pizza que tem naquele círculo. Então, cada casa é um pedacinho que completa aquele círculo. E tá. São 12. Assim como são 12 signos. Então, a gente já sabe que cada casa astral é correspondente a um signo. E, eu não sei se vocês sabem isso aqui também, mas o ano novo astrológico começa em Ares. Então, o ano novo astrológico começa em abril. Então, a primeira casa astrológica é a casa de Ares. Aí, já começa a dar pane no sistema de geral. Porque eu falo que a casa 1 é Ares. Aí, a pessoa abre lá o mapa dela e o mapa do crush, vê o ascendente dela e fala, mas o meu não é Ares. E é aí que mora a magia. É aí que mora o encanto. Porque a casa é regida por um signo, mas ela está habitada por outro signo. Planetas. Às vezes, tem gente que tem ascendente em Ares, lógico. Mas, normalmente, pode estar em qualquer lugar. E a gente já explicou aqui que ascendente era a constelação que acendia o horizonte no momento do seu nascimento. Então, é essa constelação que vai deixar a impressão na casa 1. Então, é sempre a partir da casa 1. A casa 1 está sempre aqui do lado esquerdo. Às vezes, varia um pouquinho assim. Às vezes, está um pouquinho mais para cima. Eu, infelizmente, não consigo compartilhar a tela aqui para mostrar. E eu não tenho nenhum... Ah! Não, mas isso não vai aparecer. Mas tudo bem. Para mostrar a diferença. Ah, é uma mandala essa daí. É. É que aqui... É que aqui é da... É minha toalha de tarô. Então, não dá para ver a diferença dos pedaços de pizza, né? Que mudam de tamanho, signos e etc. Mas, só para entender que são 12 casas. Então, basicamente, a gente começa pelo ascendente, que é a casa 1. É a mesma coisa. Então, o seu ascendente é a sua casa 1. Certo? Ascendente é a casa 1, casa 1 é ascendente. Pronto. E a gente sabe que a casa 1, ou ascendente, é regido pelo signo de Ares. Eu falei isso algumas vezes lá no começo, mas eu vou repetir, porque isso é importante. Eu sempre falo isso. Peguem papel e caneta e anotem essa informação, que é... Planeta é a ação, é o verbo. Então, é o que fazer. Signo é o jeitinho que você faz as coisas. E casa astrológica é onde as coisas acontecem. Então, quando você tem um planeta numa casa astrológica, num signo, você vê que tipo de coisa você faz, de que maneira, em qual setor. Então, o legal da casa astrológica é porque ela realmente nos dá assuntos, setores para a gente trabalhar. Então, a casa número 1 é a casa de Ares. O que que fala Ares? Onde Ares habita? Alguém tem um palpite de onde é que Ares se manifesta? Se vocês fossem escolher um lugar para manifestar, onde vocês escolheriam sendo Ares? Vou fazer o reloginho. Não, pera. Tá bom. Não vou fazer essa pergunta agora porque é pegar pesado. Porque eu não dei nenhum exemplo ainda, né? Então, vou dar um exemplo primeiro e depois eu faço a pergunta. Mais fácil. Então, Ares não é o primeiro signo? Não é quem chega chegando? Não é fogo cardinal? Então, ele representa o eu. Eu. Eu, ó. Cheguei, gente. Nasci. Literalmente, né? Tem gente que fala de Ares como nascimento, né? Então, é quem realmente vai parir. Porque parir é um negócio que tem que ter força. Sair do ventre tem que ter força. Tem que querer. Tem que ser bem coisariana mesmo, né? Então, a casa número um, que é a casa do ascendente, é a casa do eu. Tá bom. Então, a gente vai falar de signo, mas a gente vai trazer outras referências, né? Não só o arquétipo que o signo traz. Porque daí a casa já é autônoma, autossuficiente, desenvolveu outras categorias e a gente pode pegar elas. Então, por exemplo, quando a gente fala de ascendente, a gente fala sobre um eu diferente, né? Não é o eu profundo, não é o eu subconsciente, não é o eu essência como é o sol. É o eu como projeção, né? Posso, Vivi? A gente fala já, já te dou de exemplo aí. Então, o eu do ascendente é o eu como projeção. Eu costumo dizer que ninguém chega demonstrando o que que é, né? Então, quando você chega lá num ambiente que você não conhece ninguém, você chega contando todos os seus podres, suas manias, seus toques, ou você vai ter uma roupa, né, que você escolheu, que você acredita que seja apropriada pra aquele lugar e que, sei lá, que vai te dar credibilidade ou vai te demonstrar confortável e etc. Então, essas ferramentas, que é desde a roupa que a gente usa, como a maneira que a gente fala, que a gente se porta e etc, elas são uma espécie de película que dividem, né, o que eu sou, como eu reagiria espontaneamente, naturalmente, no meu habitat, né, normal, pro que, pro ambiente externo em que eu estou me pondo. Então, é o nosso ascendente é aquela película que a gente escolhe mostrar pro outro. Consequentemente, também é a maneira que a gente vê as coisas, né, porque o meu olhar também vai ter que passar por aqui, certo? Então, é como o outro olha por mim e como eu olho pelo outro. Então, é um eu diferentão, né, não é aquele eu. Quando a gente pensa eu, a gente já vai logo filosofando, imaginando, quem sou eu, ser ou não ser, eis a questão, e não sei o quê. Mas, gente, é a Ares. Ares não dá tempo de pensar quem sou eu, ser ou não ser, eis a questão. Ares é um cara mais rápido. Por exemplo, a Vivi perguntou do ascendente em leão, né? Então, depois de falar esse discurso todo, como é que a pessoa que tem ascendente em leão vai escolher se portar socialmente? Que tipo de imagem ela vai escolher ter pelos olhos de todos que são os outros? Como é que ela vai se vestir? Como é que ela vai se portar? Que tipo de imagem ela vai passar? O que ela vai enxergar do mundo e tudo mais, né? Leão é fogo e leão é fogo fixo. Alguns arquétipos que todo mundo conhece de leão, né? Vaidade, que mais? Autoritarismo, sei lá, ser mandão. Ah, mas é benevolente também, né? Exatamente. Ser nutridor, ser acolhedor, ser fiel, né? Essas coisas. Então, com certeza, uma pessoa que tem ascendente em leão não é uma pessoa que vai descer pro play de brincadeira, gente. Ela vai parecer ser uma pessoa séria, digna, bonita, elegante, leal, correta, que você possa confiar. É um leão. Você já viu um leão mulambento? Não tem, é um felino, né? Então, é aquela pessoa que pode estar acabada, vai estar bonita. Vai estar bonita. Tá só o pó da carcaça pra dentro, né? Mas da carcaça pra fora tá elegantérrima, com a juba em dia. E vai ter juba, porque vai ter ascendente, né? Então, vai ter juba, o cabelo vai ser uma marca. Ah, tem gente que fala disso também. Na astrologia mais clássica, a galera fala do ascendente como seu tipo físico, né? Então, uma pessoa que, sei lá, tem um ascendente capricórnio, vai ser uma pessoa saturnina, magra, né? Séria, com os olhos, sismo, ganhado. Uma pessoa que tem ascendente em aquário, vai ser a pessoa diferentona, descoladona, tal. Uma pessoa que tem... Eu tenho ascendente escorpião, então eu faço a misteriosa. E por aí vai. Detesto ficar mulambenta, sou assim mesmo. Tá vendo, Vivi? É lógico, você que seu ascendente de leão, você não vai ficar mulambenta nunca, mulher. Mas o dia que você tiver mulambenta, a gente vai ficar muito preocupada. De verdade, alguma coisa... Porque deve estar com algum problema mesmo, né? Até que isso é lógico, né? Exatamente. Alguma coisa muito errada vai ter acontecido se um ascendente de leão tiver mulambento. E assim, não estamos falando de padrões estéticos sociais, gente. Eu gosto sempre muito de falar disso. Aqui a gente gosta do caroço, da verruga, da vida real e por aí vai, né? Então, não é estar bonita, não é essa ideia de beleza. Você pode estar com a zoinha toda lascada e diva. Pra mim, não faz a menor diferença. É o se portar de maneira apresentável, né? Ascendente em câncer, Fábio? Câncer é água, né? É regido pela lua. Com certeza eu não tô bem. E traz sensibilidade, né? Então, você vai parecer ou vai se preocupar sempre ser uma pessoa dócil, amável, acolhedora. Você vai estar sempre preocupado com as pessoas que estão no rolê, se todo mundo comeu, se todo mundo tá confortável. Você não vai estar preocupado em estar bonito ou tá feio. Você vai estar preocupado em estar confortável. E ser confortável pros outros. Então, que os outros vejam em você um lugar, uma zona de conforto mesmo. Um lugar pra se sentir bem... bem quisto, qualquer coisa do tipo. É acolhido também, né? Acolhido e coisas assim. Tá vendo, gente? Como a casa muda tudo? Pronto. Vocês estão entendendo a dimensão do que é mais esse arquétipo. A gente tá só falando de signo. A gente nem entrou no mérito de quem rege quem e que planeta tem aí dentro e que tipos de trânsitos eles recebem. Então, de novo, repito. Procurem os episódios anteriores, porque a gente fala muito sobre isso. Vão pra casa dois ou você quer falar mais alguma coisa de ascendente? Não, não é isso mesmo. Então, bom. Casa dois. Agora dá pra fazer o exemplo, né? Agora que eu já expliquei pra vocês o que é o aonde. A casa dois é a casa regida por touro. Aonde vocês acham que se manifesta? Qual é o lugar de ação do signo de touro? Alguém tem um palpite? Ares é o eu. E touro? Vai funcionar onde? É muito complexo, Vivi. É. É verdade. O reloginho. Gente, como é a música desse programa? Um dia eu vou lembrar e eu vou cantar no meio da Astrolab a musiquinha do programa. Juro. Nenhum palpite? Me dou-lhe uma. Tá bom, não vou fazer pressão, gente. Desculpa. Mais forte que eu. Gente, touro não é conhecido por gostar de comer e de coisas boas? Vai, Fábio. O homem tá lá na Suíça. Deve estar de madrugada lá. Bom descanso. Então, touro não é conhecido pelas coisas boas? Então, touro fala de coisas. Tudo que é material é a casa número dois. Isso pode ser aqui, dessa pedrinha aqui que tem do meu lado. A casa que você mora. Dinheiro que você ganha, que você perde. Então, a casa número dois é basicamente a casa dos bens materiais. Vale trazer um parênteses aqui, porque a gente confunde bem material com trabalho. Então, quase sempre que eu começo a falar de casa dois, as pessoas me contam como é que tá o trabalho delas. E na mandala astrológica isso é outra casa, gente. É casa seis. Então, a maneira como você lida com o dinheiro ou com os bens materiais não é a mesma maneira que você lida ou como você trabalha, ou como você funciona na rotina e coisas do tipo. Então, você pode ter um trabalho super estruturado, uma carreira bem delineada e um monte de coisa. E ser um loucão gastão de dinheiro. Porque tem uma casa dois toda complicada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a casa dois é a casa das coisas. Literalmente. Da matéria, de tudo que é material. Então, ela é uma casa bem prática. A gente vai reparar isso também. Que a gente tem casas bem práticas, pragmáticas, que falam de coisas de assuntos... Saúde, trabalho, rotina, coisas do tipo. E casas bem complexas, que falam de mortes, transformações, subconsciente, senso de prazer e coisas do tipo. Então, é bem interessante porque essa junção de doze casas traz um aspecto muito amplo da vida de uma pessoa. Porque você trata de todos os assuntos, basicamente. Você consegue falar de tudo, todos os setores da vida de alguém, pelas casas astrológicas. Então, casa número dois é uma casa bem prática, bem pragmática, que fala de dinheiro. E aí, né, você pode ter uma casa dois em... Por exemplo, vamos problematizar, vamos complexizar mais. A minha casa dois abre em... Sagitário. Ou Capricórnio. Acho que é Capricórnio. Minha casa dois abre em Capricórnio. Mas, dentro da minha casa dois, eu tenho Urano e Netuno. Então, você pensa... Ah, Capricórnio na casa da matéria? Legal, estão se dando bem, né? Capricórnio é o cara rígido ali e tal. Casa dois é a casa do dinheiro. Todo mundo é terra, tá todo mundo feliz e etc. Mas, eu tenho dois planetas, que a gente falou na semana retrasada deles, que um fala sobre caos e rupturas, e o outro fala sobre nebulosidade, fantasia e não matéria. Então, a minha casa dois é uma bagunça. Eu sou uma taurina super atípica, porque eu sou do signo de touro, mas a minha casa de touro tá tumultuada por uma galera bagunceira. Deu pra começar a entender? Como também quem não conhece um especiano organizado. A pessoa perde toda a chave, é conhecida por perder tudo. Mas tem uma vida financeira impecável. Virgem lá na casa dois, planilha pra tudo. Controle de gastos, controle de custos, controle de investimento, controle de poupança, controle de... Sei lá. Coisas que eu nem imagino, porque a minha casa dois é uma bagunça. Então, eu não sei nem exemplificar muito bem o que seria ter uma casa dois bem organizada. Mas, é isso. Depende do signo que tá, depende de quem rege, depende de quem tá dentro e tudo mais. Lembrando que a casa dois, então, é a casa da matéria. É isso. É disso que se trata. Vamos pra casa três? Ou não? Você quer falar mais coisas da casa dois? É, você falou que a casa dois é a casa da matéria. E a forma que a gente enxerga e lida também com a matéria, né? Exatamente. Pra ficar bem mais claro. Exatamente. Imagina, você como eu, tem Netuno de casa dois, e eu acredito que você tenha tido ou tenha ainda essa dificuldade, que de vez em quando eu me pego assim. Imagine que é o Netuno é um planeta que desfaz tudo, né? Ele é névoa, ele é a cortina de fumato, então desfaz tudo. Não que a gente desfaça as nossas matérias, mas a gente tem dificuldade de lidar com as matérias. E a gente traz outros valores, né? Valores simbólicos pra matéria, valores místicos pra, não é à toa que a gente vira bruxa, trabalha atendendo e cuidando dos outros, conversando com os astros, com os símbolos, porque a gente vai trazer todo um olhar místico, espiritualizado e transcendental e desapegado, porque aí a gente também pode gostar. Você pode ter um Netuno de casa dois, por exemplo, não ir pra bruxaria, mas ir pro minimalismo. Também tem tudo a ver. Você pode ter um Netuno de casa dois, não ir nem pra bruxaria, nem pro minimalismo, e ser completamente benevolente. Aquelas pessoas que vivem fazendo trabalho voluntário, doação, organizando. Trabalhando numa ONG, por exemplo. Exatamente, porque é isso, vai trazer, vai quebrar o arquétipo rígido da nossa ideia, da nossa visão sobre o que é matéria. É difícil a gente exemplificar aqui, por isso que é legal cada um ter seu mapa ou mapa de quem tem curiosidade pra ir perguntando. Porque imagina, se a gente fosse dar exemplo de todos os signos, todas as possibilidades, todos os regentes, a gente não ia nunca sair da primeira casa, né? Mas é bom, a gente traz normalmente alguns assim bem opostos pra mostrar que como essa ideia de, ah, então, casa dois fala sobre dinheiro, sobre matéria. E isso nos parece um olhar bem limitado. E aí a gente começa a perceber que dentro dessa possibilidade tem troca, tem venda, tem espiritualidade, tem desapego, tem acumulador, tem gente que vai compensar tudo na grana. Todo mundo conhece alguém, sei lá, que faz compras pra se sentir bem. Essa pessoa vai ter alguma coisa na casa dois, que seja emblemática. Então, são muitas nuances dentro de um único aspecto que, em teoria, é simples, né? Que é o aspecto material, como você lida com a sua matéria. Então, dá pra complexizar bem aí, dá pra falar bastante a respeito. Mas, já que ninguém trouxe nenhum outro exemplo, vamos pra casa três? E aí, né? Casa três, casa de gêmeos. E gêmeos atua onde? Alguém tem o palpite? Começa de novo. É fácil. Gêmeos é conhecido pelo quê? Exatamente. Essa é fácil. Gêmeos tem fama de quê? Alguém vai palpitar? Tem nenhum geminiano, a espécie geminiano já ia estar falando. O que vai falar de gêmeos aí? Gêmeos não sei o quê. Gente, gêmeos é conhecido por falar. Não é? Não é a pessoa que fala. Fala o que deve, fala o que não deve. Só fala. Faz amigo com todo mundo. Sabe a história de vida de todo mundo. Gêmeos, então, casa três, então, é a casa da comunicação. Ah, o que é a casa da comunicação? Tia Cósmica, Tia Renilde. Explica pra gente. Como você se expressa. Como você fala. Como você pensa, raciocínia. Como o outro te entende. Eu gosto muito de falar expressão. Mais do que comunicação, eu gosto de falar expressão. Eu acho que tá muito relacionado a como você consegue pôr pra fora aquilo tudo que tá ali dentro do seu mapa astral. E isso se manifesta de várias maneiras, né? Então, isso vai se manifestar no seu trabalho. Você vai escolher a maneira que você vai falar no seu trabalho. Você vai escolher a maneira que você vai falar no seu círculo social. Você vai escolher a maneira que você vai falar, sei lá, na frente de um juiz. Na hora que você for testemunhar de alguma coisa. Você vai escolher o que você vai falar na hora que você tá apaixonada, apaixonada, no cruxe. E aí você vai escolher se aquilo que você disse vai pesar, vai ser bom, vai ser ruim, vai causar transtorno. Você vai falar mais ou você vai falar menos, dependendo do que você tem na sua casa 3. Então, se você tem, por exemplo, um signo bem fechado na sua casa 3. Se você tem um escorpião na sua casa 3. Você vai falar muito? Não. Você vai guardar. E a hora que você falar, vai ser o veneno, concentrado. A hora que você falar, é mortal. E essa pessoa vai ter problema de comunicação, lógico. Porque a casa 3 dela é cheia de lama. Cheia de sentimento ali, ó. Só maturando. Ela vai ter dificuldade de se abrir. A casca é grossa, grossa, grossa. Agora, uma pessoa que nem o Lucas aqui, ó. Tem os gêmeos na casa 3. Aí é uma maravilha, hein? Pensa, o que tem a ver? Apesar de estar oposto com o Mercúrio. Que nem ele falou, né? Então, existe uma complexidade aí. Você tem gêmeos na casa 3. Mas com oposição ao Mercúrio. Mas o que que tá oposto ao Mercúrio, Lucas? O Sol? Não. Ou Mercúrio? Não. Mercúrio, porque você tem gêmeos na casa 3. E aí, seu Mercúrio vai estar em... Ah, entendi. Não, não entendi. Quem tá oposto? Quem tá oposto? Não entendi. Faltou um planeta aí pra você me dizer a sua oposição. A Lua. Ótimo. Então, peraí. Você tem a Lua em gêmeos na casa 3? É isso? Lua em gêmeos na casa 3. Ah, então. Mas olha aí, Lucas. Olha como muda. Eu vou trazer uma outra perspectiva pra sua travada. Olha lá. Claro que a oposição tem esse valor. Lógico que a oposição tem seu valor. Mas você tem uma Lua em gêmeos na casa 3. Então, no seu lugar da comunicação, da expressão, apesar de ter gêmeos, você tem sensibilidade. Né? Porque vai... O verbo, a ação, é pela Lua. Então, o que que isso significa? Vamos lembrar aqueles pilares, né? Lugar, ação e jeitinho. Então, o lugar, a ação, que é sentir, né? Tá na casa da comunicação. Então, toda a sua expressão vai ser sensível. É o contrário, né? Eu diria que não é os gêmeos que chamam mais atenção. É a Lua. Você vai trazer aspectos lunáticos pra toda vez que você for se expressar. E aí, você tendo Mercúrio em escorpião, você, quando for falar, quando for usar o seu Mercúrio, você de novo vai ser sensível. Você de novo vai ter água. Então, esses dois aspectos, e além de tudo, estão em oposição, né? Então, esses dois aspectos, apesar de estarem na casa e um deles no signo de gêmeos, eles trazem muita profundidade pra sua expressão e pra sua compreensão das coisas. Então, o que seria mais espontâneo, mais expressivo, digamos assim, que é a Lua em gêmeos na 3, ainda assim é bem sensível, né? O que seria mais, digamos assim. E aí, quando ela encontra, na hora que você vai, de fato, buscar o regente, né? De fato expressar, você encontra um escorpião, você talvez não vai ser tão falador assim, né? Não vai ser uma coisa tão solta, tão dispersa, tão na levada, que um gêmeos de casa 3 faria a gente esperar. Por isso que é tão legal, né? Olhar o mapa. É isso. Mais um exemplo vivo aqui do que a gente fica falando o tempo todo. Não adianta você olhar só um aspecto. Então, se ele falasse simplesmente, eu tenho gêmeos em casa 3, talvez a gente ficasse falando do quanto ele possa ser espontâneo, comunicativo, disperso, sei lá, coisas do tipo. Aí, quando ele traz a Lua, a gente já fala, não, mas peraí, ele não vai ser tão disperso assim, porque ele vai estar sensível, atento, pá, pá, pá. Quando traz o Mercúrio escorpião, puxa mais ainda. Aí que você fala, não, peraí, não é esse o aspecto, é outro. E aí, quando ele traz a oposição, a gente entende que, além de tudo, além desses dois aspectos que trazem, arquétipos que trazem a sensibilidade, eles estão em rixa. Tá um olhando feio pro outro. Então, eles estão cutucando negativamente um ou outro. Aí, você vai dizer, nossa, Bárbara, então, coitado do menino, vai fazer o que com ele? E aí, eu vou dizer, relaxa, gente, todo mundo assim. Exatamente. Coisa boa disso. Não, eu vou falar, relaxa, gente, você tá achando o quê? Que você tá melhor que isso? Que seu mapa é fácil? Ninguém é, gente. De perto, ninguém é normal. Então, vou lembrar disso. É pra isso que existe nós, né? Pra isso que existe nós, astrólogos, pra destrinchar o negócio aí. Pra falar, olha, vai ser difícil aqui, mas se você talvez tentar por esse caminho, você encontre uma possibilidade mais interessante e tudo mais. Eu vou dar spoiler também, que eu sei que o Lucas tem toda uma veia teatral aí, né? O que faz muito sentido com esse expressionismo todo que é geminiano, ou seja, que é expansivo, mas que é profundo, como ler um textão e tudo mais. O mais normal barro. E tem uma outra coisa também, que é essa lua em oposição, essa lua mercúrio, né? Essa lua gêmeos, oposição mercúrio escorpião, além de trazer uma profundidade nesse sentimento, nesse falar, né? Por isso que é interessante também se ele tem essa veia teatral, né? Com sentimento e tudo, aquela profundidade, traz bastante intuição também, né, Bá? Lógico. Exatamente. Não tem nada aí. E o louco, né? Porque como um tá de bode com o outro, às vezes são aqueles insights negativos, né? Hoje vai acontecer alguma coisa de ruim, não é? É. Ou aqueles insights que nem ele acredita, né? Acha que é papo do outro. E aí, quando acontece, você fala, nossa, eu pensei isso. Que não bota muita fé. E por aí vai. Eu tinha visto isso aí e achei que não era, né? É. Exatamente. Então, gente, é isso. Casa 3 é a casa de como você se expressa. Basicamente. Se você tem uma casa 3 em Ares, talvez você seja uma pessoa mais explosiva. Se você tem uma casa 3 em Capricórnio, talvez você seja uma pessoa mais concisa. Se você tem uma casa 3 em Libra, você vai ser uma pessoa diplomática. Se você tem uma casa 3 em Leão, você vai ser uma grande centralizadora, né? Líder e coisas do tipo. Mas você tem que ver os planetas que estão ali dentro. Você tem que ver quem fala com quem. Você tem que ver todo mundo. Tragam os mapas para a gente continuar dando exemplos. Ó, faltam 12 minutos. Então, vamos para a casa 4? Vamos encerrar na 4? Vamos. A gente fala bastante de cada casa, mas tem bastante conteúdo de cada casa. Muito? Ixi. Dá para ficar a vida inteira falando da casa. Elas resumem tudo, né? Bom, casa 4 é a casa de câncer, gente. E aí, câncer atua onde? Eu não vou fazer a piadinha do reloginho e tal, porque senão eu vou ficar um tempo aqui esperando, e aí já vai acabar o nosso horário. Então, eu vou concentrar. Câncer não é a mãe, a família, as origens, né? O ventre. Então, a casa 4 é a casa da casa. É a casa da família. É a casa da origem. É o que a gente chama também de fundo do céu. Pois é. Temos ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu. Então, a casa 4 é a casa do fundo do céu. A casa do fundo do céu é da onde você veio, e a casa 10, que é o meio do céu, é para onde você se projeta. Então, um é da onde você veio, e o outro é o que você quer ser quando crescer. Origem, né? E a nossa origem. Exatamente. Então... O nosso passado também se encontra lá, né? Nosso o quê? Passado. Nosso passado. Exatamente. É bem origem mesmo. É bem a ancestralidade nossa. E em questões práticas mesmo, assim, né? Eu uso a mandala astrológica para jogar tarô. Então, eu coloco as cartas em cima das casas, né? E aí, eu vejo que a casa 4, por exemplo, num jogo de tarô, ela fala muito sobre a casa onde você mora. Ai, Bárbara, mas a casa que eu moro no mapa natal, eu mudei 20 vezes já, né? E o meu mapa natal não muda. Lógico. Claro que não. Mas o que você entende, compreende como lar. O que você compreende como um ambiente de conforto. Eu gosto muito de dizer, assim, que se a gente não tivesse inventado luz elétrica e essas coisas todas que permitem com que a gente ande pela rua, inclusive de uma maneira tão artificial que a gente se perde sobre quando é dia, noite, se tá calor ou se tá frio, porque a gente conseguiu inventar todo um ecossistema da porta pra dentro, né? Se a gente fosse lá primitivo e tivesse nas cavernas fazendo fogueira e essas coisas todas, ninguém sai muito quando tá de noite, né? Porque você não enxerga direito o que tem do lado de fora. Que é quando você sabe que os animais perigosos estão acordados, é quando você não tem visibilidade e tudo mais. E o contraponto disso é justamente o acolhimento familiar, né? Então te resta o quê? Te resta ficar em volta da fogueira, né? E a casa 4 é esse nosso conceito primitivo de lar, de ficar em volta da fogueira, porque é onde a gente tá protegido. Por isso nos traz família e por isso nos traz morada. Porque é onde te aquece, é onde tem luz, é onde você cozinha sua comida, é onde você guarda seus filhos, é onde você aprendeu a andar, é onde você... Enfim, né? É literalmente a nossa origem. E aí, gente, eu sempre falo isso, né? Diz, diz, te cortei. É, eu costumo dizer que a casa 4, ela é mais aquela coisa emocional, né? Nossa origem emocional, do que uma casa física, na verdade, né? Ela traz toda essa... Como o câncer, né? Uma casa de câncer, ela traz mais essa nossa origem emocional, ou a nossa casa, o nosso lar, mais emocional, sentimental, do que uma casa física, né? Totalmente, totalmente. Não, eu falei sobre casa física, porque no tarô funciona de maneira completamente diferente. É isso, né? É. Porque o tarô vai aconselhar... Quando a gente vai colocar que eu também jogo o tarô pela mandala astrológica, é a casa onde a pessoa mora, né? Quase sempre tem... Claro que falar de família, origem, um monte de coisa, é óbvio, não vamos dizer que não fala disso, mas tá sempre muito relacionado à morada que a pessoa tá, mas porque o tarô tá falando de um ciclo, né, gente? De um momento. E o mapa astral é o mapa natal, tá com você desde a hora que você nasceu, e vai com você até a hora que você for embora. O que é que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, acabei esquecendo. Ah! Eu costumo falar, eu já falei isso várias vezes aqui na live, e eu vou repetir, né? Que quem fala que... Quem romantiza a mãe nunca teve uma, né? Porque todo mundo que tem mãe já fez terapia por causa da mãe, né? Então, a gente sabe que esse romance todo em torno desse aspecto materno, de origem e não sei o quê, não condiz com a realidade. Então, vocês podem se aprofundar, problematizar e se questionar sobre suas origens, sua família, o que você aprendeu, que tipo de sentimento você registrou dentro de você, que tipo de estruturas você construiu no seu alicerce individual, emocional, pessoal, olhando pra sua casa 4, olha que coisa maravilhosa. Lembra que ela é seu fundo do céu, gente. É tipo a raiz da árvore e a casa 10 é a copa, né? Então, se sua copa não tá dando fruto, você tem que cuidar da terra. Não é uma coisa que quase parece óbvia se não fosse a nossa vida? Se não fosse a gente vivendo essas paradas muito loucas, a gente diria que é óbvio, né? Que se a terra tá seca, as folhas estão secas. Se a terra tá sem vida, tá sem adubo, ela não vai ter força suficiente pra produzir o que ela precisa produzir, de flores, de frutos, de seja o que for. Então, quando a gente olha pra casa 4, a gente tem que olhar com carinho e com dedicação se demorar em problematizar justamente quais são as suas origens, né? E é bom, é interessante. E todo mundo tem problema de família, né, gente? Família a gente sabe que tá aí, muda o endereço, mas é tudo complicado igual. Então, eu aconselho vocês darem amor pra casa 4 de vocês. Tem gente que diz que casa 4 é mãe, casa 10 é pai, né? Tem gente que diz que é pai, casa 4, casa 10 é irmão, nem sei mais. Eu até me se confundo com essas coisas todas. Eu não gosto de dar título de mãe e pai ou não, porque eu acho que essa é uma realidade muito distante, né? A gente vive numa sociedade de paternidade distendida, então eu não vou colocar ninguém no papel de pai, de ninguém, não. É, e também, como a casa 10 é uma casa de Saturno, você tá usando o antigo pai, né? Porque na astrologia moderna, o pai é o Sol, né? Então seria a casa 5, né? É. Que é uma casa regida pelo Sol. E o pai Saturno é um pai que ninguém quer ter muito, não, né? Tipo, um pai que seria o pai militar, o pai rígido, o pai tolidor, né? O pai que exige respeito não pela, não pela, como é que diz? Não é que impõe respeito pela figura que é, mas pela imposição, né? Pelo limite. Então eu acho que é um aspecto muito complexo da gente colocar ali como pai, mãe, essas coisas. Eu prefiro não envolver isso. Eu falo de mãe? Eu falo de mãe. Eu associo um pouco a mãe normalmente. Mas eu não sei se é coisa de câncer que me leva a isso, eu não sei. Ou se é porque eu realmente acho que todo mundo que tem mãe tem problema, sabe? Porque eu acho que todo mundo que tem mãe tá acostumado a associar, né? A complexidade da vida com a relação materna. Todo mundo sabe. Freud já explicou há muito tempo a extra gestação e tudo mais. Então eu acho que nossa origem tá muito relacionada à nossa mãe. Mas eu não gosto de dizer que é a casa da mãe, né? Então pra algumas pessoas você não vai nem ver a mãe perto ali, ó. Passou longe e pronto. Não vamos se demorar nisso. Então, casa 4 é a casa de casas. Dá um exemplo aí, Rê. A gente tem 3 minutos. Conta uma coisa de casa 4. Onde tá a sua casa 4? A minha casa 4... Ai, Deus. A casa 3 tá em Sagitário. Minha casa 4 tá me seguindo. Ela abre direitinho. Sagitário, Capricórnio, né? Caprica. E aí, você tem alguma coisa pra contar pra nós sobre a sua casa 4 em Capricórnio? Ai, assim. Eu nem lembro que planeta tem lá. Mas tem alguma coisa. Alguém mora lá, sim. É uma casa habitada. É aquela coisa de ser responsável mesmo pela família de origem, né? Primeiro que eu sou a primeira, primogênita. E minha mãe é de educação bem rígida. Então, os filhos mais velhos, eles são responsáveis também, né? Tem aquela coisa. Haja, né? Que nem você falou. Haja terapia, constelação. Então, na educação da minha mãe, os filhos mais velhos são responsáveis pelos mais novos, né? Eles que têm que servir de exemplo. Eles que têm que ajudar também na educação dos mais novos. Bá, 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 bá. Pronto. Então, pra mim, sempre foi uma coisa muito pesada, né? Bem caprica mesmo, né? Exatamente. Já falou tudo que é capricórnio. Ser responsável, ser a mais velha, ter educação rígida. Pronto, gente. Já demos um exemplo. É isso. Eu também. A minha casa 4 também abre em capricórnio. E eu sou a mais nova responsável. Sempre fui. A mais nova e a mais responsável. É isso. Faz parte. Então, gente, descobram a casa 4 de vocês e depois conta pra gente que a gente quer conversar sobre isso. Tá acabando o nosso tempo. Falta um minutinho. A gente não vai entrar em casa 5, porque não vai dar tempo de falar nada. Como diz a Rê, sintam-se beijados, abraçados, amados e tudo mais. Daqui duas semanas a gente tá de volta. Vamos continuar falando sobre a mandala. Casa 5, 6, 7, por aí vai. Se você perdeu algum conteúdo, quer ver de novo, vai no IGTV que tem tudo salvo. Vai no YouTube o que tem tudo salvo. No YouTube da Agnes Natu Terapias e no IGTV da Central da Bruxaria, que é esse aqui. E querendo conversar também, só chegar que o canal tá sempre aberto. A gente gosta de prosa. Mas se tiverem dúvidas, quiserem ir mandando sobre os temas também antes, manda, viu, gente? Pode participar mesmo. Porque aí é legal que a gente traz pra discutir na live, né? Exatamente. E chama as amigas loucas do signo. Vamos conversar mais. Ai, boa, você está 13. Tchau, tchau, tchau. Tchau, todo mundo. Ai, boa, você está 13. Sintam-se todas beijadas. Tchau, Vivi. Beijo. Beijo em todo mundo. Abraço em todo mundo. Ó o Lucas aí. Tchau, Lucas. Muito bom conversar com vocês e bora conversar sobre signos, astros e universos sempre. Beijos.